Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Essa conexão é com o André Pereira, do grupo Soares Pereira. A gente vai falar bastante sobre o varejo. Vale a pena conferir. O Conexão 21 O Cicobi Empresas, o Sesc Senac através da Fê Comércio, a Simples Inovação que nos apoia desde sempre e também o Fermon que nos empresta esse ambiente maravilhoso para a gente fazer as gravações. Uma coisa, se você está nos assistindo pela TV Max, lembra que a gente vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas e toda quinta-feira às 23h40. E se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar um like aqui no nosso vídeo. Fica ligado no Conexão 21 também pelo Instagram, arroba Conexão 21 Oficial. A gente espera por vocês e tenho certeza que vocês vão curtir muito esse papo. Mais uma conexão muito especial no Conexão 21. Alguém trazido aqui pelo Cicobi Empresas. E olha, o cara é um show, vocês não têm ideia do que aconteceu aqui. Antes de a gente ligar as câmeras, eu vou ficar calado e ele toca tudo. André, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao Cicobi pela oportunidade, a parceria. Enfim, vamos bater um papo e vamos nessa. André, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, de como que tudo começou. Era uma vez, André. Na verdade, a nossa empresa, que é o Grupo Soares Pereira, ele foi fundado em 1995. Na época, eu venho do mercado de shopping center, trabalhava em uma das maiores redes de shopping center da América Latina. Eu entrei nesse grupo em 1990. Em 1995, eu fui promovido a gerente jurídico de um dos maiores shoppings da América Latina. E quando eu cheguei lá, eu não sei se cabeça, como eu estava falando aqui no aquecimento, de maluco ou de visionário, eu comecei a pensar o seguinte, eu chegaria diretor daquela empresa. Que é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Empresário é tudo assim. Eu tinha certeza que eu chegaria diretor daquele grupo. Era um cara que tinha um bom network, fazia o dever de casa. Era o primeiro a chegar no shopping, o último a sair. Final de semana nos plantões, eu estava presente. E aí, eu comecei a pensar o seguinte, depois que eu chegar diretor e toda empresa muito grande, você acaba tendo um momento de entrar e de sair. O que seria da minha carreira? Na época, existiam quatro redes de shopping center. A empresa que eu estarei saindo, a Ancar, que o diretor jurídico é o Palhares, meu amigo que acabou de se aposentar, eu não ia dar uma rasteira nele para assumir o lugar dele. E eu me sobrar duas redes de shopping para tentar botar o meu currículo. Porra, eu ia ter que ser competente para caramba para conseguir um cargo de diretor. Todo mundo do outro lado também querendo. Todo mundo querendo. Aí foi que surgiu a ideia, o que eu poderia montar que agregasse ao mercado de shopping center. Foi quando surgiu a oportunidade de eu montar a nossa empresa, que é o Grupo Suárez Pereira. A empresa inicialmente era uma empresa de expansão de marcas, porque quando eu pegava uma marca para expandir, seja por licenciamento, joy-inventure, representação comercial, franquia, eu estaria gerando oportunidade de colocar essa marca nos shoppings na época desse grande grupo. Esse projeto foi levado lá para a presidência, foi aprovado. Eu fundei a empresa em 1995 e continuei trabalhando no grupo. Eu vejo hoje essa garotada falando muito que não tem tempo, administrar o tempo. Meu amigo, eu trabalhava acho que eram 48 horas por dia, porque trabalhava no grupo, saía para ir para o escritório. Muito foco na época até no direito empresarial, direito empresarial que você tem que dar as soluções. Eu venho de uma empresa extremamente comercial, então o advogado jamais pode falar um não para o comercial, porque senão o advogado estava quase degolado, você tinha que viabilizar os negócios. E a gente montou essa empresa inicialmente com essa... Tem que dar um jeito de encaixar aquilo ali. Exatamente. E hoje a empresa tem esse braço de expansão de marcas, é um braço de novos negócios, que a gente está sempre desenvolvendo marcas, desenvolvendo conceitos, conteúdos. Temos uma área de educação muito forte, nós temos um braço de shopping center, não para concorrer com as grandes, mas segundo o Abrace, 65% do mercado de shopping está na mão do pequeno, do shopping familiar, do shopping do interior. Então esse é o nosso foco lá na empresa. Temos essa parte aí de franquia, onde a gente tem uma franqueadora, a gente formata marcas e faz a expansão, e trabalha muito a gestão e governança, porque não adianta também você colocar o projeto na rua se ele não tiver a gestão e governança. Você tem que fazer o projeto dar certo. Tem que fazer dar certo do início, não vou dizer ao fim, do início à sequência dele. Exatamente, é. E a gente tem um conselho de varejo em que o Cicobi apoia muito a gente, esse conselho do grupo, hoje a gente tem mais de 100 nomes, mais de 100 marcas, donos de shopping, executivos de shopping, donos de marca, empresários, todo mês a gente provoca algum tipo de conversa, traz o mercado, exatamente para a gente fomentar o varejo. E com isso a gente, a nossa experiência, hoje eu faço parte, eu sou do Conselho de Varejo da Associação Comercial do Rio de São Paulo, conselheiro da ABF, conselheiro de algumas empresas, exatamente no intuito da gente... Dar conselhos. Dar conselhos, se é que é possível, né? E ao longo desse tempo, a gente desenvolve muito a educação, a gente tem vários cursos, mentorias que a gente faz lá na empresa, três livros publicados ao longo desse tempo todo, acabamos de lançar o livro. Isso é muito importante que embasa também. É o posicionamento e a troca, porque eu digo que ninguém sabe mais do que ninguém, mas essa troca diária do varejista, do prestador de serviço, do banco, da cooperativa, isso é que faz o negócio crescer, entendeu? E a gente tem a tranquilidade, eu digo que eu posso acordar todo dia, três horas da manhã para fazer reunião com o teto, mas eu tenho tranquilidade que a minha empresa gera emprego todos os dias, porque quando eu estou formatando uma marca, quando a gente faz expansão de um negócio, a gente está gerando emprego para esse país. Independente do lado A ou do lado B, a gente tem a consciência tranquila que a gente está... Está ajudando um pouquinho. Esquecendo, de uma certa forma, isso. E isso daí eu acho que é uma das coisas mais bacanas na atividade empresária, no empreendia, de você estar criando algo e aquilo ali frutificar e gerar também benefícios para outras pessoas. E você tem ali um monte de gente que acaba entrando nesse ciclo virtuoso aí, André. É, e hoje a gente vem, pesquisa e houve muitas tendências de mercado, a gente acompanha aí o que acontece lá na NRF, National Retail Federation, que é a maior feira de varejos do mundo, há mais de 100 anos, em Nova Iorque, em janeiro, a convenção de comandatura da ABF, que é agora em outubro, que a gente participa sempre, a gente acompanha alguns sites de tendência, como eu trabalho muito com a WGSN, que é um site de tendências do que vai acontecer com o mercado, e hoje as empresas têm que se preocupar muito com aquelas três letrinhas que todo mundo fala, mas ninguém ainda se tocou, que é o ISG, Práticas Ambientais, Sociais e de Governança. As empresas que não estiverem preocupadas com isso não sobreviverão no mercado. Por quê? Porque o consumidor moderno, a juventude, os jovens que estão vendo aí, vão exigir cada vez mais que a gente faça, que a gente pratique. Então, é muito gratificante também, quando a gente faz práticas sociais, a gente desenvolve projetos sociais muito voltados para a educação, onde a gente pega jovens, forma esse jovem para o varejo e arranja um emprego para ele, arranja um mercado de trabalho em função do relacionamento. Exatamente. E dá uma perspectiva para ele. Exatamente. Isso é fundamental, André. Não, isso daí é uma coisa que faz muito bem, porque é aquele negócio, você está ajudando socialmente e, ao mesmo tempo, aquilo ali comercialmente está prosperando. E é mais um consumidor no mercado. Um dos projetos, até que eu também sou conselheiro, é do Campo e Mangueira. O Campo e Mangueira a gente já formou mais de 21 mil jovens, e muitos jovens desses hoje têm posições de diretoria, de gerência em grandes empresas e a gente continua trabalhando para preparar esse jovem, obviamente com as ferramentas que a gente conhece um pouquinho mais, que é o varejo, exatamente para abrir o mercado de trabalho, porque o varejo é muito, desculpa a expressão, prostituído. Ah, o garoto não tem nada para começar, vai começar, começa pelo varejo. Mas o varejo é uma profissão. O varejo, a gente tem pessoas que nascem no varejo e terminam as suas carreiras, carreiras extremamente bem sucedidas no setor do varejo. Então, a gente tem que realmente preparar e treinar esse pessoal para isso. O André, uma vez eu vi uma coisa fabulosa no centro do Rio. Permite contar uma historinha aqui. Aquela história do cara que vende guarda-chuva no dia que está meio chovoso. Está chovendo. Estava um dia meio esquisito e o cara vem dentro. Olha, familiar na minha mão, familiar na minha mão é 10, familiar na minha mão é 10. Ele falando isso, começou a vir aquele ambiente de chuva, aquele negócio todo. Ele falou, olha, agora é 15 e se chover vai ficar 20. É melhor comprar. O cara é um gênio do marketing. É a escassez. Na negociação ele está usando a escassez daquele momento. Como algumas marcas do varejo, o fast fashion. O cara faz aquilo ali empiricamente, mas é o... Ué, a gente tem aí o David Camelot, era um camelô do centro da cidade antigo em que a banca de jornal dele era uma verdadeira aula de marketing. Ali ele tinha, na época, não existia o digital, não existia o telefone, o celular, mas ali ele tinha todas as ferramentas de marketing traduzidas na banca dele. O delivery que ele fazia na par da tarde para os escritórios do centro, a forma de atender. O cliente passava de carro, ele jogava a mercadoria dentro do carro do cliente. Quer dizer, exatamente a pessoa que não tem a instrução, mas traduzindo isso aí para o negócio dele e acabando sendo muito bem sucedido. Tem uma inteligência negocial ali gigante. É a famosa estrela também. Tem algumas pessoas que... É, tem isso também. Que a estrela é incomparável. O meu ex-patrão que eu falei aqui, desse grupo que eu trabalhei durante 20 anos, ele tem uma estrela. Onde ele bota a mão, o negócio acontece e realmente são negócios muito bem sucedidos. Espetaculares. Espetaculares. Independente de toda a estrutura que o grupo tem hoje, a equipe, os seus executivos, os planejamentos, mas o presidente tem a estrela, que é fundamental também nos negócios. André, me diz uma coisa. Como é que você está enxergando o momento atual aí no varejo, em especial aqui no Brasil, de uma forma geral, mas em especial no Rio? Olha, o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente vive numa cidade que está muito maltratada, está muito prejudicada. E a gente vem sofrendo reflexos aí, eu não vou dizer nem do Estado. A gente vem sofrendo reflexos do que está acontecendo no nosso país. Quando a gente vê algumas decisões que foram tomadas recentes, causando uma insegurança jurídica por completo nos negócios, como é que a gente vai trazer? A gente participou de um seminário recente, o pessoal do Cicob teve comigo, e é exatamente isso. Vários empresários de companhias internacionais e os caras falando. Qual a segurança? Por que eu vou botar dinheiro num país que eu não tenho uma segurança jurídica? Eu não sei o que vai acontecer. Mas, independente disso, não tem jeito. Nós somos brasileiros e a gente tem que conviver com isso. Eu digo o quê? Eu comecei a minha carreira em 1990. Eu nunca vi esse país sem crise. Crise A, B, C, plano tal, plano A, B, C. Muda seu nome, né? Mas o estado de crise é constante. É constante. E a gente tem que batalhar para superar. O varejo está sofrendo, sim, sofrendo muito, mas existe aí um apontamento, uma expectativa de melhora. Ainda mais se você for para determinados segmentos. Se a gente falar hoje de tudo ligado ao mercado LGBTQIA+, está em franco o crescimento. Se a gente falar do mercado pet, que está crescendo assustadoramente. Se a gente falar de tudo ligado a culto ao corpo, beleza, saúde, wellness, saudabilidade, alimentação natural, isso aí a tendência de crescimento é muito grande. Então a gente tem que ir moldando os nossos negócios e ir adaptando de acordo com o que são as tendências. Se a gente ficar parado, como a Kodak ficou na época, esperando acontecer e achando que é soberano e absoluto, você não vai chegar a lugar nenhum. Toma um caldo. Vai ser atropelado pelo mercado. Você falou aí de pet, pet é o novo Bradesco. Antigamente, quando alguma coisa fechava, abria um Bradesco. É, agora é uma pet. Hoje, alguma coisa fechada, abre uma pet. Toda esquina tem uma pet. Impressionante. Graças a Deus, porque a gente está fazendo muita franquia de pet. E se abre é porque tem demanda, não tenho dúvida disso. Acho que é uma coisa espetacular. O André, e assim, e na sua visão, como é que é esse relacionamento de vocês aí com o Cicobi, ajudando nessa, embasando as atividades e ajudando? Eu tive uma... Como é que é essa relação? Como é que é essa parceria? Durante algum tempo, a gente como é uma empresa de varejo que está presente aí em várias feiras, em vários negócios, a gente já tinha sido até no passado procurado por outras instituições, outras cooperativas e com o próprio Cicobi. E agora, eu tive a grata surpresa que o pessoal do Cicobi hoje, a figura do Carlos, do Eduardo, etc., acreditando aí no nosso projeto, entendendo o momento até atual da nossa empresa em função de algumas situações que nós tivemos. E a gente, eu acho que está construindo uma parceria muito interessante. Eu acho que tudo é relacionamento, é troca, é network. E o Cicobi tem ajudado, sim, tem apoiado a gente. A gente tem indicado muito o Cicobi para marcas que querem formatar os seus negócios, às vezes não ter o capital disponível, pessoas que querem se tornar franqueados e não ter esse capital. Eu estou vendo que o Cicobi está entendendo esse tipo de oportunidade e saindo fora do que a maioria dos bancos enxergam. Porque o banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Aí o cara é pequeno, o cara é o franqueado que quer começar um negócio. Tem tanta exigência de tantas garantias, óbvio que a gente tem que pesar os riscos. Tem filtro. Lógico. Mas você acaba inviabilizando o negócio. Então você acaba não conseguindo construir uma coisa que pode ser muito positiva. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade em indicar o Cicobi, em trocar, em pedir, solicitar que participe dos nossos eventos, dos nossos conselhos, porque eu acho que está sendo uma coisa muito construtiva, talvez para ambas as partes. Eu sou abusado, já estou falando que é eu, me comparando com o Cicobi. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas o Cicobi são os seus cooperados, então é isso mesmo, faz parte. É isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Olha, André, quero te agradecer aqui, você ter vindo, batido esse papo com a gente, emprestado um pouquinho dessa sua experiência que é fantástica, esse alto astral tão bacana. E eu tenho certeza que a turma de casa curtiu demais. Então, olha. Muito obrigado aí pela oportunidade. Volta sempre. E vamos falar de varejo e vamos trabalhar esse segmento que é desafiador, mas é muito interessante e é importantíssimo para o nosso PIB. Obrigado aí. Gente, a gente volta já com mais uma conexão muito especial do Cicobi Empresas. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação. Especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Revolucione seu e-commerce. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue para a gente. Entre no site caméliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.